melhor curso do mercado. Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar a respeito do curso Revit para engenheiros que vem crescendo aqui no Brasil. O curso Revit para engenheiros permite que você adquira os conhecimentos e habilidades necessários para a criação e gerenciamento do projeto de planta de um edifício em 3D através do uso do Autodesk Revit, o aplicativo mais completo e difundido para a criação de projetos de sistemas elétricos e hidráulicos, telefonia, internet, etc. O curso Revit para engenheiros destina-se a todos os técnicos que trabalham no setor da engenharia estrutural e civil e que, tendo já conhecimento sobre a utilização do Revit Architecture, pretendam adquirir a metodologia de projeto e execução de estruturas de betão armado, com Revit Structure e representação executiva de estruturas e computação. O Revit é a solução bem desenvolvida especificamente para projetistas e engenheiros estruturais, que simplifica a comunicação e colaboração entre profissionais, desde o conceito até a fase de execução com uma abordagem coordenada e homogênea com base no modelo. Faça parte da maior comunidade de alunos de Revit do Brasil. São milhares de profissionais que se ajudam diariamente na comunidade no Telegram e Zap. São mais de 7 cursos online com certificado 80 horas super recomendo esse curso caso queira aprender a usar o poderoso software BIM e Revit. O Revit agora é literalmente obrigatório, ou você aprende, ou ficará fora do mercado, os profissionais que não dominarem o Revit ficarão desatualizados. Tendo que abaixar ainda mais o valor dos seus projetos ou pior, ficarão fora do mercado, o curso Revit para engenheiros. Está sendo o curso mais procurado para engenheiros civis e arquitetos, ganhou importância pública de forma significativa. Realmente vale seu investimento nesse curso Revit para engenheiros. Se realmente você deseja aprender do básico ao avançado tudo sobre esse poderoso software, compre esse curso hoje para capacitar de uma vez por toda no melhor software BIM do mercado. Vale muito a pena. Acho que você está pronto para começar a usar esse poderoso software. Inicie sua pedido clicando no link. Na descrição do vídeo é a melhor opção para você. Na descrição do vídeo tem o link do site oficial do curso. Insira seus dados na próxima página do site oficial para concluir seu pedido. Então você pode relaxar enquanto a equipe amigável processa seu pedido. Em poucos minutos será entregue no seu e-mail. Mal posso esperar para ver seus resultados. Foi maravilhoso falar com você hoje e qualquer que seja a escolha que você fizer, desejo-lhe o melhor. O link do site oficial do curso Revit para engenheiros está aqui na descrição do vídeo. Garanta hoje seu curso para obter ótimos resultados no seu trabalho, além de uma vida financeira melhor, porque vai adiantar seus projetos muito mais rápido. E não compre em site que não seja oficial do curso. Esse link na descrição do vídeo é do site oficial pode comprar com total segurança possível. O valor é bem acessível, então pode comprar hoje mesmo. Compre apenas no site oficial que o link está aqui na descrição do vídeo. Lembre-se de que esses serviços são acessíveis apenas através do site oficial do curso Revit para engenheiros que o link do site está na descrição desse vídeo agora. Me deparei com várias reclamações de clientes que relatam algumas lojas online que vendem réplicas deste curso. Portanto, você pode querer ter cuidado com isso não apenas para evitar a perda de dinheiro, mas também para se proteger de quaisquer efeitos. No momento em que você fizer o pedido, você será direcionado para uma página de checkout seguro. Basta preencher seus dados de pagamento usando um cartão de crédito, débito, boleto ou PIX. Depois de preencher suas informações e confirmar, seu curso será enviado gratuitamente, diretamente a seu e-mail, o mais rápido possível. A falta de treinamento nessas ferramentas e métodos expõe você ao risco de não atender às expectativas do mercado, mas acima de tudo de perder competitividade. Essa formação é essencial para se armar diante dos muitos desafios enfrentados pelos profissionais da construção civil. O link está aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, deixe seu comentário.